Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu converso com o jornalista de formação Aldo Rebelo, ex-deputado federal e ex-ministro. Ele também foi o relator do novo Código Florestal, que completa oito anos agora em 2020. Vamos falar sobre o que mudou da aprovação do novo Código para cá e o que falta para o Brasil avançar nesse sentido. No quadro Ideia Sustentável, vamos ver que uma das maiores empresas de alimentos do mundo vai investir milhões de reais em ações contra a pandemia do coronavírus. O Ação Sustentável começa agora. O novo Código Florestal completa oito anos em 2020. Ele estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, assim como regras que definem a exploração florestal. Sobre esse assunto, eu converso agora pela internet com o relator do Código Florestal, o ex-deputado e ex-ministro Aldo Rebello. Olá, meu ministro, meu deputado, meu relator Aldo Rebello. Seja bem-vindo ao Ação Sustentável. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Grande abraço, doutora Samanta. É uma alegria poder reencontrá-la e comemorar, celebrar esses oito anos do Código Florestal, que foi um avanço importante para uma relação cooperativa entre o meio ambiente e a produção, a agricultura, a pecuária e que vem com algumas dificuldades, sendo implantado e fazendo avançar uma agricultura produtiva e respeitada no Brasil e em todo o mundo. Com certeza. Eu tenho visto os estudos que a gente vem colocando, que a gente vem fazendo, a própria Embrapa, quem monitora o sistema de implantação do Código Florestal, nos dá esse retorno de que, de fato, aumentaram as áreas de preservação permanente recuperadas, empresas, existe um esforço do produtor por regularizar sua reserva legal pelos instrumentos que o Código trouxe, mas, na sua opinião, qual é a dificuldade que existe na efetiva implantação? Porque, como o senhor mesmo falou, um Código que há oito anos vem sendo implantado. Por que, no Brasil, a gente não consegue fazer ele valer de uma hora para a outra? As dificuldades podem ser explicadas ou compreendidas por duas causas fundamentais, por duas razões predominantes. A primeira é a ignorância. Quando eu digo a ignorância, é no sentido científico, não é do comportamento, mas no sentido do desconhecimento, da falta de informação, para que as pessoas compreendam que a agricultura e que a pecuária podem ser atividades não lesivas, mas, pelo contrário, benéficas ao meio ambiente. A segunda, eu acho que tem o interesse, que entra no debate, na discussão, na desinformação. Qual é o interesse? O interesse do nosso correndo europeu, do americano, que agricultor, sabe que o sucesso da agricultura brasileira no mercado mundial, na competição, é o seu insucesso. Quanto melhor a agricultura brasileira, quanto mais ela der certo, quanto mais ela se torna eficaz, mais ela vai ocupar mercado do nosso concorrente europeu e americano. Então, eles travam uma guerra para criar dificuldades na legislação, barreiras ambientais para a nossa agricultura. A segunda é que existe uma militância generosa, voluntária, pelo meio ambiente, no meio da classe média, da juventude, mas existe também uma indústria, organizações não governamentais, que são empresas, que dependem de recursos externos, de financiadores, que precisam criar uma confusão em torno dessa agenda ambiental, para vender dificuldade, ameaça, para poder receber o seu financiamento. Dizem, olha, a agricultura brasileira pode acabar com o meio ambiente, a Amazônia está sendo destruída. Então, se você quer salvar a Amazônia, me arruma um dinheiro aí, que eu crio uma confusão por aqui. Isso existe e todo mundo sabe que essa indústria existe, todo mundo sabe que esse interesse existe e ele age no Código Florestal. Não que sejam todas as ONGs com esse comportamento. Há ONGs que, de fato, cumprem um papel relevante, sério, construtivo, mas outras são empresas que vivem da venda dessa ameaça ao mundo e à Europa e atraindo forças e recursos para criar essas dificuldades. Você tem o caso do Ministério Público, que é uma corporação também muito arrogante, muito presunçosa. Um jovem se forma em direito e sai de uma faculdade da sua vida urbana ou litorânea e chega no interior do Brasil achando que entende de agricultura, achando que o agricultor é uma ameaça, e sai criando problemas e dificuldades, junto, muitas vezes, com juízes de primeiro grau, com integrantes de tribunais de justiça e mesmo ministros de tribunais superiores que pouco conhecem a realidade do campo no Brasil. Você junta tudo isso e cria, naturalmente, uma dificuldade para a implantação do nosso Código Florestal. É um excelente balanço, porque aí são todos um cabo de guerra, onde cada um puxando para um lado, de fato, vão dificultar essa implementação do Código e fazer esse impedimento de fazê-lo funcionar. Eu vou pegar uma deixa nessa puxada que o senhor deu aí no Ministério Público, que tem tido muito fortemente ultimamente uma questão de aplicação do Código ou não na Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica tinha uma lei anterior de proteção. Como a gente fala muito em vontade do legislador, intenção do legislador, e eu acho que o senhor incorpora essa figura do legislador, porque conversou com todos os estados, com todos os agricultores, ONGs, ambientalistas, universidades, os próprios deputados, para sintetizar num relatório a vontade do legislador. Existiu, assim, uma pergunta muito direta, existiu a vontade de deixar algum bioma de fora da aplicação do Código, deputado? Não, mas é claro que não. O Código, ele tem valor universal para tratar da relação entre a vegetação nativa e a agricultura e a pecuária em todos os biomas. E, claro, que o Código, naturalmente, supera qualquer legislação anterior que trate do mesmo assunto. Aliás, por falar em Mata Atlântica, nós consultamos universidades, nós consultamos todas as embrapas do Brasil. Fizemos audiências nas embrapas, desde o Pantanal, o Cerrado, o Femiárido, em todo canto nós fomos, universidades. Passei uma noite viajando aqui no interior de São Paulo para sair de uma audiência que terminou tarde, para chegar numa audiência de manhã, lá na Exalp, aqui em Piracicaba, na USP, na Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz. Nós fomos a Roraima, lá na fronteira com a Venezuela, na Serra do Tepequém, depois de uma audiência em Boa Vista. Fomos ao Rio Grande do Sul, fomos a Corumbá, no Pantanal Matocense, fomos aqui no interior de Minas Gerais, de São Paulo. Ou seja, em todo canto nós conhecemos a opinião das universidades, dos órgãos de gestão ambiental, dos estados, dos municípios, do IBAMA, que é o órgão federal, das instituições de pesquisa, das ONGs, de todas essas organizações não governamentais, as regionais, as internacionais, nós ouvimos a opinião de todo mundo, em mais de 200 audiências públicas. E esse artigo, por exemplo, que garante que a lei não retroage para prejudicar o agricultor, você não pode punir hoje um agricultor por uma área ocupada por ele, desmatada no tempo de Don João Seixo, no tempo do Tomé de Sousa, das capitanias hereditárias, como querem doutrinadores ligados a essa área do meio ambiente. Ou seja, eles acham que a legislação ambiental obedece a outros princípios, obedece a outros pressupostos do direito. Foram dias que nós levamos para formular o artigo segundo a chamada lei do tempo. Ou seja, a lei não retroage para prejudicar ninguém. Mas alguns agentes públicos, juízes de primeiro grau, alguns tribunais regionais de justiça ou outros do Ministério Público querem fazer uma interpretação forçada, às vezes com base num documento que é inferior à lei, uma resolução de uma Secretaria da Agricultura, uma portaria do Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que isso é completamente inaceitável. Sem dúvida, deputado. Na verdade, o que a gente percebe é que, desde que o Código foi aprovado, houveram aquelas três ações diretas de inconstitucionalidade por parte do Ministério Público, depois houve uma outra ação direta de inconstitucionalidade, acho que foi pelo PSOL, e uma vez que o STF levou praticamente seis anos para julgar essas adins, discutiu também exaustivamente cada ponto que foi indicado como inconstitucional, e 90% do Código foi julgado constitucional, esse pessoal do outro lado não se conforma. A impressão que dá é que sempre estão tirando da cartola alguma coisa para fazer não funcionar. Mas, olha, está muito interessante essa conversa, nosso primeiro bloco aqui já foi rápido, eu vou dar um rápido intervalo e a gente já volta com o segundo bloco, eu quero perguntar uma coisa muito curiosa a respeito de como essas pessoas participavam dessas audiências. A gente vai voltar lá naquele tempo, a gente estava lá junto, mas eu já volto com o senhor, certo? Certo. Gente, olha só, não queria nem parar, mas a gente precisa parar um pouquinho, porque agora é hora de esclarecer a sua dúvida. Muito bem, várias perguntas chegando aqui, você pode mandar a sua também, mas a de hoje, a pergunta de hoje é a seguinte, Estamos de volta com o Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, a gente deixou em aberto aqui a questão da competência para a concessão de florestas públicas. Se é verdade que isso passou do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, e a resposta é sim, é verdade. Embora ainda haja um, como sempre no Brasil, uma confusão a respeito disso. Explicando para você, existe uma lei de 2006 que diz que a concessão de florestas públicas para exploração por particulares é de competência do Ministério do Meio Ambiente. Traduzindo para você, é criada uma floresta nacional, uma floresta estadual, que é uma unidade de conservação. E esta floresta é concedida para uma empresa de exploração, de manejo sustentável de floresta, e esta concessão, quem fazia sempre era o Ministério do Meio Ambiente. Ocorre que, num decreto agora, de poucas semanas atrás, o presidente passou essa competência do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, entendendo que a exploração de florestas, ela exige um plano de manejo florestal sustentável, exige um planejamento logístico, exige regras de mercado, tem muito mais a ver com produção do que com proteção. E aí passou essa competência, então, do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. Alguns deputados não gostaram disso e ameaçaram que vão fazer um decreto legislativo para derrubar o decreto do presidente para voltar esta competência para o Ministério do Meio Ambiente, já que na Lei de Concessão de Florestas Públicas, Lei 11.284, de 2006, essa competência era do Ministério do Meio Ambiente. No nosso entendimento, juridicamente, existe sim a possibilidade do presidente fazer isto por decreto, porque se trata de uma organização da administração. Não tem a ver com o mérito da lei, certo? Então, a partir de agora, sim, as empresas que quiserem fazer exploração de florestas públicas têm que fazer todo o plano e todo o trâmite disso com o Ministério da Agricultura, certo? Se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida aqui para a gente, é só mandar no nosso WhatsApp, que é o 11942589183, ou pode entrar em contato direto com a nossa produção no 11.31313719. E vamos agora ao Ideia Sustentável. Uma das maiores empresas de alimentos do mundo vai investir 700 milhões de reais em ações contra a pandemia de coronavírus. 400 milhões só aqui no Brasil. Você já deve ter ouvido essa frase. Praticar a solidariedade é uma forma de amor que não tem preço. E é isso que a gente tem visto nos últimos dias, nos gestos de empresas, de ONGs, distribuindo refeições para os que precisam nas ruas e muitas doações de médias e grandes corporações para os setores mais afetados. Desta vez, a JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, anunciou um pacote de centenas de milhões. São 700 milhões de reais. 400 milhões para ações aqui no Brasil e o restante será distribuído para países onde a companhia atua ao redor do mundo. É a maior doação de uma empresa não financeira no país. Todo esse valor vai ser destinado ao enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e seus efeitos no Brasil afora. Serão beneficiadas quase 60 milhões de pessoas em 17 estados do país. Recursos voltados à saúde, assistência à população vulnerável e até a pesquisas científicas. A JBS tem um compromisso com o Brasil, um compromisso que começa há 65 anos com a fundação dessa empresa, no interior do Brasil, pelo José Batista Sobrinho, meu avô. É com esse compromisso em mente que a gente está fazendo essa doação. Para que esse dinheiro seja aplicado da melhor forma possível, a JBS convidou um grupo de profissionais da saúde e representantes de universidades, de movimentos sociais, para avaliar critérios e definir quais os projetos devem receber a doação. Um dos representantes do comitê é o doutor Fernando Torelli, do H-Corp. Eu acho que essa é uma experiência exitosa, faz parte de uma rede de solidariedade da área privada no Brasil, mas com muita preocupação do uso adequado para que a gente efetivamente possa contribuir para atender as pessoas que mais precisam nesse momento do pico da pandemia. Essa doação faz parte do programa Fazer o Bem, Faz Bem JBS, que ajuda nas ações voltadas à saúde pública, social e apoio à ciência. A gente, com essa doação, entende que vai conseguir apoiar muito a sociedade e o Brasil a enfrentar essa crise que o Covid nos está desafiando. E a gente continua a entrevista com o ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebello, relator do Código Florestal. Bem, vamos falar agora um pouquinho a respeito de como naquela época essas pessoas, essas instituições que se insurgem aí contra o Código, Ministério Público, teve ministro do STJ na época que participou, as próprias ONGs, eles também participavam dessas audiências lá na Câmara, não é, deputado Aldo? Muitas dessas audiências, promotores, participavam, tinham acesso à palavra, as ONGs, elas integravam quase que a delegação de deputados. Quando você chegava em Manaus para uma audiência, estavam lá as ONGs presentes, em quase todas elas, tinham direito à palavra, se manifestavam. Agora elas tinham, naturalmente, um outro objetivo, uma outra intenção, que era a de, muitas vezes, sapotar, impedir que o debate acontecesse. E nós enfrentamos tudo isso com determinação, com convicção, não nos deixamos intimidar, enfrentamos esse debate, e dissemos, olha, vocês querem participar do debate, serão bem-vindos. Vocês querem ameaçar quem está legislando para o Brasil, isso aí nós não temos como conciliar, nós não temos como aceitar esse comportamento. Não, e foi essa postura que fez, realmente, a coisa caminhar, e o relatório ser votado, ser apreciado. E eu me lembro que, na ocasião, as discussões, elas eram técnicas científicas, do ponto de vista, até da escrita. Eu me lembro que o seu relatório teve praticamente 600 páginas para a justificativa do próprio, de cada artigo, o Código Florestal não tem 80 artigos, mas tem 600 páginas de um relatório amplamente, ali, fundamentado na ciência. O que o pessoal fala é que esse código, ele ficou muito pró-agricultor. E eu costumo dizer que nenhum agricultor do planeta tem reserva legal como obrigação. Quando as APPs precisam ser preservadas em outro país, o agricultor recebe por isso, aqui no Brasil ele não recebe. Todas essas obrigações ambientais fazem parte, inclusive, de regra de mercado. Na sua visão, o produtor rural, ele ficou com muitas vantagens nesse novo código? Não. Não. Quase que se submeteu o futuro da agricultura brasileira para você legalizar o passado, para você legalizar o passivo. Porque você exigir de um agricultor na Amazônia, são dois terços do nosso território, na Amazônia, de um agricultor, que ele destine 80% da área da sua propriedade para a reserva legal? Em que país do mundo isso existe? Na Suécia? Na Noruega? No paraíso dos ambientalistas? Sabe qual é a reserva legal obrigatória? Zero. Zero. O proprietário não tem a obrigação de dar nada. Dar nada. ou seja, o Estado, se quiser reserva legal, ele faça um parque, ele faça uma reserva, uma floresta nacional. Aqui ele vai buscar do agricultor. São centenas de bilhões hipotecados nessas áreas de preservação permanente. Sabe qual é a área de preservação permanente? A mata ciliar da Alemanha, da Suécia? Não existe. É zero. Qualquer menino pode colocar nesse Google e seguir o Rio, da Alemanha e da Europa, para ver onde é que ele vai achar uma mata ciliar. Vai achar mata ciliar de repolho, de uva, de couve-flor, de beterraba, de vegetação nativa, ele não vai achar. E tudo isso foi imposto ao agricultor brasileiro. Eu conversei com a ministra do Meio Ambiente da Suécia e me perguntou como é que estão os índios, a Amazônia, as queimadas. Eu dei uma explicação, paciente, como é que está a situação no Brasil. Aí eu disse, minha senhora, agora me diga uma coisa, qual é a reserva legal da Suécia? Ela não sabia nem o que era a reserva legal. Chamou uma assessor e saiu para lá, deu um telefonema, voltou e disse, não, isso é uma figura jurídica que só existe no direito brasileiro. Na Suécia, isso não existe. E agora o seguinte, são essas ONGs europeias que vêm aqui da lição ao Brasil, que tem 70% de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados protegidos, que tem o Estado do Amazonas com 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados, mais de 98% com vegetação nativa, 1 ponto, vírgula, alguma coisa por cento para a agricultura, pecuária, cidades, infraestrutura. Que é isso? Não, isso nós não podemos aceitar. Nós temos a obrigação de proteger a natureza, as nossas florestas, mas nós não podemos aceitar que essas organizações... Doutora Samanta, um dia desse eu fui convidado para falar para um grupo, um americano no meio que veio aqui que queria me ouvir sobre a Amazônia. Então, estavam lá, jovens, gente, inclusive, com muita influência na sociedade ali em São Paulo. Aí, naquele meio, eu digo, olha, quem é que conhece a Amazônia? Ninguém conhecia. meninas e meninos que conhecem 50 países que moraram em Nova Iorque, em Paris, eles acham que pode determinar o que vai acontecer na Amazônia sem nunca ter ido lá. Já fizeram piquenique nas florestas do Nepal, caminhadas, no Laos, no Cambódia, em tudo quanto é lugar. Já moraram em Paris e Nova Iorque, na Amazônia, no máximo, passaram de avião quando iam para Miami ou sei lá para onde? Por cima, a 10 mil metros de altura, 30 mil metros de altura. Então, essas pessoas querem mandar na Amazônia, querem dizer o que deve acontecer lá sem conhecer? Não. Eu acho que elas têm o direito de opinar, mas elas precisam primeiro conhecer alguma coisa da Amazônia e da agricultura brasileira antes de formar um juízo tão pessimista sobre o que acontece no campo do Brasil. E é esse o meu o meu lamento, deputado, quando eu vejo artistas, os quais eu admiro, inclusive, pelo trabalho que desenvolvem na cultura brasileira, na música, nas artes cênicas, mas opinam sobre a Amazônia sem nunca ter estado lá. E eu falo o seguinte, nós temos um problema de desmatamento ilegal na Amazônia? Sim, temos. Ninguém está negando. Aliás, esse mês de abril, mês de abril, nós tivemos 64% a mais de desmatamento na Amazônia e aí a gente pergunta, mas esse pessoal que está querendo combater o desmatamento ilegal na Amazônia é a favor, por exemplo, da regularização fundiária daquelas áreas para que se conheçam os proprietários, para que se dêem títulos para aquele povo que está lá há mais de 30 anos e possa multiplicar a fiscalização, melhorar a entrada das pessoas na Amazônia? Não, aí eles são contra a regularização fundiária da Amazônia. Então, vai entender. Essa medida provisória procura, a medida provisória que hoje é um projeto de lei, procura proteger 80% de pequenos agricultores, microagricultores, de até um módulo. Quando você coloca dois módulos, você chega a quase 80% dos agricultores. Quando você chega a seis módulos, você chega a mais de 90%. E se você chegar a 15%, você atinge quase todo mundo. o grileiro não quer a legalidade, o grileiro não quer a vistoria, o grileiro não quer o censureamento remoto, o grileiro quer viver na clandestinidade. São agricultores no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, recebem mensagens. muitos deles são herdeiros que não conseguem regularizar suas pequenas fosses. Em Minas Gerais, um me mandou uma carta dizendo que tem uma propriedade menor do que três hectares de herança. Outros adquiriram lá no Pará essas terras em leilão, em licitação pública, pagaram por ela e não receberam o título até hoje, não podem ter acesso a crédito, não tem o benefício de ter uma propriedade legal e os nossos artistas, pessoas que nós respeitamos, que nós admiramos, que pelas quais nós temos um imenso carinho, infelizmente, muitas vezes, falam sem obter uma informação mais adequada sobre o que acontece, recebem informações de pessoas interessadas em outros objetivos e dão uma opinião desinformada sobre um assunto tão sério e tão importante prejudicando a vida e o interesse legítimo de centenas de milhares de produtores rurais do Brasil. É isso aí, infelizmente. Deputado, ministro, meu relator Aldo Rebelo, a minha admiração à sua pessoa, aprendi muito quando trabalhei com o senhor, li muitas coisas que eu não leria se não estivesse ao seu lado e sou muito grata, gostaria de deixar aqui claro para as pessoas que eu sou muito grata porque eu, na minha formação, foi realmente muito importante ter trabalhado ao seu lado. Muito obrigada pela sua participação aqui comigo e a gente vai continuar lutando para que nos próximos oito anos a gente, de fato, tenha a implementação do Código Florestal. Muito obrigado, doutora Samanta. Muito obrigado também pela sua importante participação e contribuição nos debates e na formulação do nosso Código Florestal. Muito obrigado. Muito obrigada. Um grande abraço. Gente, eu nem queria acabar esse programa, mas o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa e eu aconselho é só acessar a nossa página na internet www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável. Ação Sustentável Ação Sustentável Ação Sustentável Ação Sustentável